Música Salve, salve galera, é aqui que curte o meu canal, aqui é o Cobre Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de God of War 1, isso mesmo, vou continuar nosso modo história Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo Pra fortalecer, se não é inscrito, se inscreve, se já é, compartilha daquele gostei Vai aí na descrição do vídeo, vocês vão encontrar, galera, o link pra grupo do WhatsApp, o link pros parceiros do canal Bastante like, bastante comentário, clica no sininho e vamos lá, velho, vamos ver o que que vai dar Velho, eu tô sentindo que isso aqui vai dar muito ruim pra gente, mano Tô sentindo que vai dar muito ruim pra gente, o que vocês tão achando, velho? Deixa aí nos comentários, velho Será se a gente já tá perto do final? Comentem Ah, e é aquele bagulho das pedras, mano Realmente vai dar ruim pra gente Vamos lá, né, fazer o que? Você vai ter que ir desfiando do mundo Ai, calma aí, velho Mano Vai, 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 vai Ai, doeu O que que tem aqui? Nada, só pra se proteger? Ai Vai, 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 vai Ai, tem trama Uff, vai só pra se proteger Deixa eu ver como tá do sininho Nossa, mano Vai, 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 vai Ai, me pegou Mano, tem nenhum que tem sanguinho Pelo menos sanguinho, velho Já vai ajudar muito, mano Calma Ai, caramba Ai, caramba Rápido, rápido Deu, 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 deu Ufa, achei o sangue Nossa, que sorte, mano Tava quase morrendo, velho Ai Ai Calma 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 Agora É aqui, velho Vai, vai Mano Eita Achei uma sala secreta, é isso? Velho O que que será que vai ter aqui? Nossa, que susto, mano É, agora eu rodei, né? Acabou Todo meu Pagou Agora nessa Calma Caramba Aê Calma 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 tá tão bem mais forte mano e resistente meu Deus do céu é resistente ai tem mais derrota logo esses arqueiros mano que ta ai velho tem mais mano doente é um lanço do saco que ele me pegava tomara que seja o ultimo mano que maluco chatos beleza vamos quebrar ele ai quebrar ele ai velho velho vou pegar o verde né mano fazer o que velho é um labirinto eu não sei pra onde tem que ir mano por que eu vim aqui velho o que será que tem aqui mano não sei qual que é o caminho correto velho eu vou voltar tudo mesmo cara eu acho que nem aqui pra vim agora não mano acho que a gente tem que ir primeiro ai 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 Ah, olha eles aqui A gente deu a volta nele Quero o azul Ah Boa, derrotamos eles Agora a gente consegue ir Mas será que eu sei aqui que é o certo Que dúvida A gente tem que enfrentar aquelas Bolas de fogo que estão caindo ainda Fiquei um pouquinho mais rápido Ixi velho Fiquem aí, paradinho Isso, quietinho Quietinho, 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 amigo Ai, tem mais Ai, 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 ai Mais um Mano, tá difícil danado, mano É, velho, vou ter que usar o mod passando aqui, velho, não dá não É muito cara, velho, é muito cara, é muito cara Vai, 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 derrota ele, pelo menos esse, vai Vou ter o normal, mano Ai, esse tem um vivo ainda Filha da mãe Ai, tem mais arqueiro, velho Velho, você não quer cair não, mano Os caras são, esses aqui são muito resistentes, velho Caramba, mano Puta, que sorte, velho Olha no que esse bicho difícil, velho Beleza, vamos seguir aqui Caramba, mano, essa parte aqui é muito difícil, velho Opa, mais labirinto, mano É não Ai, ai, ai O que tem aqui? Beleza, vamos ver o que é, Orb Faz que a nossa barrinha de vida e a barrinha de poder não enche mais não, né Deve estar no máximo Opa, vamos dar um save game aqui depois de tudo que a gente passou, velho Vamos salvar o jogo Tem aqui Não tem aqui pra ir Ah Beleza, é lá mesmo que a gente tem que ir Nossa, velho Olha o que a gente tem que passar, mano O que tem aqui reto? Ah, não é aqui não? Aí deu todo lugar errado, legal Ai, que sorte, mano Eu não sei qual que é o lugar certo A câmera não mostra A câmera não ajuda Isso aqui é o que? Pra cá é o que? Ai, não, 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 não Não cai não, velho A gente tá no fogo do fogo do capeta Do capiroto, velho Aí deu um, mano Ok Ok Galera, galera Galera, comenta aí Se vocês estão gostando da série E o que vocês estão achando dessa parte aqui, velho Essa parte que é treta demais, tá doido O que é isso? O que é isso? Parece uma passagem, não parece? Ai, 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 ai Fodei Mano, que difícil, velho Tá, vamos lá, rapaziada Vamos tentar passar aqui Eu já vou admitir pra vocês que não tá nada fácil, velho Deve ser a décima ou décima primeira vez Porque eu tô tentando, velho E não tô conseguindo, mano Essa parte é muito chata, velho Muito difícil de fazer, mano Mas vamos lá, velho Vamos tentar, vamos tentar Vamos no hino Ufa E agora? É aqui? Ah, não era aqui ainda não, velho Caramba, mano Que treta, velho Tá, a gente tem que ir ali, ó Pra lá Ai, ai, ai Vamos lá Ufa Aê Ai, meu Deus do céu Que jogo difícil, velho Tá, e agora? E agora? Pra onde eu tenho que ir, velho Vamos equilibrando Tá, e agora? É pra cá? Será que é pra cá? Eu deixei um monte de baú ali Que eu tô ligado, rapaziada Mas fazer o que, né? Será que é aqui que a gente tem que ir, mano? Se não for, tô perdido, velho Será que é aqui, velho? Será que eu tô vendo que é o lugar certo? Eu acho que ele está, tô sim, velho Mano Ah, a gente abriu, velho Tem alguma coisa ali, velho Tem alguma coisa ali, mano Tem alguma coisa ali E eu acho que a gente não vai gostar nada de saber o que que é, velho Beleza, vamos descendo aqui, velho Opa Pra onde será que a gente tem que ir pra cá? Ah, um save Beleza, vamos salvar o jogo aqui Vamos lá, velho Vamos ver o que que tem daquele lado lá, mano Acho que é agora que a gente vai ter que enfrentar um minotauro gigante, velho Tenho com a certeza, mano Foi de sofrimento que foi pra passar ali do negócio Veio de sofrimento agora Não é aqui, não? Como que a gente passa? Não, não é aqui, não E agora? Não é em cima? Será que eu tenho que voltar tudo? É isso mesmo? A gente tem que voltar tudo, velho Vamos ver se é isso Mas como que a gente vai voltar por aqui, velho Eu não lembro também Será, velho? Que a gente vai ter que voltar tudo, mano Mas eu acho que não dá pra gente voltar tudo Não Definitivamente não Não é ali Pera, onde será que é, então, mano? Vamos ver se é pra cá, velho Deve ser aqui pra trás, mano E aqui Meu furo É ele mesmo E agora? O que a gente tem que fazer? Chegar lá perto? Ele não quer que a gente chegue lá perto, mano E o medo? É Deu ruim Deu muito ruim Nossa, ele mesmo Aí o Kratos de boa Olhando pra ele de boa Vai encarar? Vai, vai, ativa Eu acho que a gente tem que ativar isso aqui Ah, o bicho é ligeiro, velho O bicho é ligeiro, mano O bicho é esperto, velho Amaiu, Joe Boa, boa, boa É, eu acho que é agora Quando ele fica sem a gente atira Que fila da mão esperto, mano Que fila da mão esperto? Ah, tá Muita hora nessa Calma Caramba Calma, calma Boa, a gente ativou mais alguma coisa nele ali, ó Entendi, entendi Tô entendendo mais ou menos pra lá que é a jogada Mano Mano Velho, que maluco chato, mano Mas tem mais um pra gente ativar, né É isso mesmo, ó Caramba, mano Que que é, velho Boa, boa, boa Boa Vai, vai Não Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Volta, 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 volta Calma, calma Muita hora nessa Calma Vai, rápido Ok Calma 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 Tamo indo bem Boa Boa Acho que a gente tem que empalar ele agora, não é Eu acho que é isso A gente tem que empalar ele agora com o tronco de madeira É, até que tipo isso Boa A gente tem que quebrar aquela casca dele ali, ó Velho, tá muito difícil Boa Da hora Nessa calma Ainda tem mais Boa Boa Tem que ativar todos os bagulho ali, ó Boa 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 Tá, hora nessa Calma Se ferrou, né Pia da mãe Boa Tem que ter muita coisa pra fazer ainda nele, velho Isso é doido Eu tenho que quebrar essa parte do peito da armadura dele todinha, mano Vai dar tempo, não? Agora vai Vai Nossa, mano, demora demais, velho É muito longe, mano É muito longe, mano Ai Velho, que difícil, mano Caramba Caramba, é muito difícil, rapaziada Caramba, mano, é muito treta, velho Vai, 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 vai Boa Boa A armadura dele já tá indo pro saco, velho Boa Agora tá demorando mais, velho Agora tá demorando mais, velho, ó Beleza 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 E aí Vai, 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 vai Lego Galo No né Vivera Vivera Tá Vivera E do ruim Calma Ai caramba Ai ai ai, deu ruim Então pega nóis, então pega nóis Então você pediu, agora pega nóis Caramba mano Isso é resistente aqui Isso é resistente hein mano Boa Boa, boa, boa Estou indo bem, estou indo bem Pula, pula, pula Não vai me pegar não Não vai me pegar não Ai tem que calar ele Vai, vai, vai Antes que ele volte Boa Boa velho Conseguimos Caraca que chefe chato mano Difícil demais velho Boa, conseguimos Ufa velho Que difícil mano Que treta velho Deixa nos comentar o que vocês acharam aí velho Dessa batalha treta da gente aqui mano E agora Pra cá não dá Caramba velho Treta demais mano Tudo pra chegar na caixa de Pandora velho Que caixa bem protegida é essa hein mano Temos um safe por aqui Eu estou escutando barulhinho do safe Rapaz Rapaz Essa luta foi difícil velho Tá e agora Beleza Já vamos salvar o O vídeo aqui né mano Beleza Então é isso aí rapaziada Vamos encerrando por aqui Porque né Rendeu pra caramba No próximo vídeo A gente vamos fazer alguma coisa Aqui Muito obrigado por tudo Deixa aí nos comentários O que vocês estão achando da nossa série Deixa aí se vocês acham que já está prestes a acabar Ou não a nossa série Rapaziada Eu acho que Eu acho que deve estar chegando próximo ao fim Vamos ver só ver o que tem aqui primeiro Antes de encerrar Acho que aqui a gente vai pegar a cabeça do outro bicho lá Vamos lá É vamos pegar aqui E vamos encerrar o vídeo Vamos pegar primeiro isso aqui Antes de encerrar o vídeo Cheguei parça Presta aí seu cucuruto Boa Pegamos mais um Isso aqui é o que? Tá A gente vai ter que voltar né Agora por onde eu não sei Então Vamos encerrando por aqui Muito obrigado por tudo Tamo junto Valeu Falou É nóis Até o próximo vídeo Fui